Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estão conseguindo nos enxergar aí? Hoje, olha aí, já está funcionando, já está ok, já estou me ouvindo aqui também. Seja muito bem-vindo pelo Instagram, seja muito bem-vindo pelo YouTube. Nós estamos hoje no último, último dia, último dia desta programação. O último dia desta programação, rota de crescimento na leitura de provérbios. Rota de provérbios, rota de crescimento aqui em provérbios. Aqui parece que nós tivemos um probleminha com o nosso YouTube. Estamos aqui interrompendo. Vamos lá. Estamos, mais uma vez, já estamos ao vivo de novo. Voltamos, ok? Ok, já estamos de novo. Já estamos ao vivo pelo YouTube também. Então, hoje, nós vamos refletir um pouco sobre os conselhos que a mãe do rei Lamuel deu ao seu filho. Veja que aqui nós temos algo muito impressionante, palavras muito fortes, com referência não só ao conselho para as mulheres, né? A gente fala muito que provérbios 31 dá conselho só para as mulheres, negativo. Aqui fala-se também sobre os governantes, sobre aquele que está governando. Precisa ter juízo, precisa se apartar de coisas erradas, do álcool, muito álcool, né? Para não fazer besteira, para não tomar decisões erradas. E nós estamos aqui, mais um dia, firmes com esta palavra. Mais um dia firmes com o propósito de levar conhecimento, de trazer conhecimento. Joel, se está conosco no Instagram, quiser ir para o YouTube, seja muito bem-vinda também, tá bom? Bom, Letícia já está conosco, muito bom, muito obrigado, parabéns pela presença, Deus abençoe sua vida e estamos aqui fazendo uma transmissão simultânea. Hoje nós continuamos e é o último dia, último dia de oração forte, oração cheia de poder de Deus. Ontem aconteceram coisas maravilhosas, né? Como o efeito das orações que vocês com certeza estão orando, que vocês estão buscando, estão clamando, estão fazendo as suas orações, estão orando por nós, estão orando por esta nação, estão clamando pelas suas vidas também. E ontem aconteceu algo maravilhoso, né? Coisas extraordinárias estão acontecendo no trabalho, Deus abrindo e clareando a nossa mentalidade em relação a projetos que estavam calados, estavam parados, mas o Senhor está clareando isso nas nossas mentes para assim a gente fazer o melhor, fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que o Senhor profetiza em nossas vidas, aquilo que Ele dá como mandamento, aquilo que Ele entrega para nós através de um sonho, de uma palavra de alguém, da palavra bíblica, o Senhor nos entrega. E Ele realmente, Ele nos conduz por esses caminhos. Se você se coloca na presença de Deus, tenha clareza, tenha certeza disso. Eu estou falando para as duas câmeras aqui, porque realmente é assim. Quando Deus tem um propósito na sua vida, e você se entrega na presença de Deus, Ele guia os seus caminhos. Ele realmente guia os seus passos. Às vezes você não entende o que o Senhor está fazendo. Você não entende. A gente esquece das promessas. A gente esquece do que o Senhor nos prometeu. A gente se esquece daquilo que o Senhor nos orientou há um tempo atrás. Mas Ele fala conosco. Falando com um outro irmão, um dia desse, sobre a mudança de cargo que Ele passou nesses tempos agora, Ele falou, olha, o Senhor me mostrou em sonho que eu iria mudar de cargo. E nesse novo cargo que Ele está, o Senhor já mostrou Ele também, dizendo, olha, você vai retornar para o cargo antigo. Então, veja só, o Senhor, Ele fala conosco de muitas formas. Precisamos ficar atentos. Quem sabe o Senhor já falou contigo e comigo durante essa programação. Quem sabe o Senhor está transformando a sua vida e a minha vida de uma forma tão profunda que a gente nem compreende. Olha, quem está no YouTube aí, quem está chegando conosco, dá um sinalzinho de vida aí também, dá um oi, tá? Diga, pergunte se está tudo bem o áudio, se o áudio está bem aqui no Instagram, se está bem aqui no YouTube, tá? É assim para que a gente possa ter clareza de que está chegando o áudio bem para vocês também e o vídeo, tá? Se está chegando bem, se não está com atraso, se está tudo bem. Vamos então adiante. Hoje, capítulo 31, versículo 1, diz assim Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Olha só. Meu pai amado, Que palavra forte é essa? Que palavra forte é essa? Entenda o que o Senhor está falando aqui. O que Deus está falando contigo e comigo aqui hoje? Preste atenção. Aqui, a mãe de Lemuel está dizendo o seguinte para ele. Olha, não é bom que um rei, ele se embriague, que ele viva bebendo bebidas fortes, porque quando ele se embriaga, ele começa a esquecer das coisas, ele, veja que é como se fosse uma anestesia. A bebida forte é como se fosse uma anestesia para a vida de alguém. E aqui, ela diz que o rei, e preste bem atenção nisso, rei e rainha, nós somos eleitos por Deus para sermos reis e sacerdotes. Quando você se embriaga, quando você se distrai com a bebida forte, o que acontece? Você começa a não falar coisa com coisa. Você não tem clareza de pensamento. E isso provoca na sua mente algo tremendo, algo terrível, que é a confusão mental. Você não consegue entender aquilo que está acontecendo na sua vida, não consegue compreender a realidade das coisas. O seu raciocínio fica mais lento. Tudo funciona diferente na mente de quem está embriagado. E se você é governante da sua vida, se você é uma pessoa que decidiu dominar sobre a sua vida, você é rei, você é rainha, você é príncipe ou princesa e está dominando sobre as coisas que o Senhor te entregou para dominar. Esse conselho aqui é muito importante. E aí ela complementa aqui no final. Olha, para quem é a bebida forte? Para quem é? Para quem é? Quem são as pessoas que vão beber bebidas fortes? Quem são essas pessoas? São aquelas que querem esquecer do seu dia a dia. São aquelas pessoas que chegam do trabalho, eu não aguento mais esse trabalho, eu vou beber, vou beber até ficar tonto e dormir, a esquecer esse dia. No dia seguinte, de novo, sofrimento, não tem propósito no que faz, não tem felicidade com a vida, não entende o seu propósito, não sabe o que está fazendo nessa terra, portanto, tudo enfada ele, tudo é realmente enfadonho. Uma pessoa que vive sem um propósito na vida, sem um direcionamento na vida, ela não tem prazer nenhum. E aí eu digo para você, olha, a bebida forte é para essas pessoas. Para quem é governante, não. Para quem é governante, sabe se dominar, sabe se controlar, sabe tomar decisões certas e utiliza a sua sensatez, utiliza a sua sobriedade para tomar decisões acertadas em relação à sua família, em relação a si mesmo, ao seu trabalho, à sua saúde, às suas finanças, à sua espiritualidade. É disso que se trata ser um rei, um sacerdote, ser um príncipe, ser uma princesa. Que maravilha nós estamos aprendendo aqui, não é? Então, vamos lá. Versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo. Pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abra a tua boca. Fala em favor do pobre. Fala em favor do oprimido. Fala em favor das pessoas que não podem se defender. Fale. Abra a sua boca. Lute pelas pessoas que não podem se defender. Esse aqui é o conselho da mãe de Lemuel ao rei. Ele, o rei Lemuel. Faça isso. Não perverta o direito do pobre, do aflito. Não mude esse direito. Mas ajude essas pessoas. Faça o que é necessário para ajudar essas pessoas. Abra a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Esses são os primeiros conselhos aqui que ela entrega para o rei Lemuel. E aqui, realmente, nós vamos aprendendo lições importantes logo de início. Não entregar a nossa força para as outras pessoas. No caso aqui, ela está falando especificamente sobre os homens não entregar a sua força a prostitutas, a mulheres que não têm juízo e não entender o seu propósito de vida ainda. E se entregam à prostituição e enlaçam muitos homens, muitas pessoas para momentos que podem parecer de prazer, mas, no final das contas, está sendo conduzido, segundo a Bíblia, para o inferno, para o Seol. Isso é muito importante a gente entender. Agora, nós vamos aqui para uma parte bem interessante, que é do versículo 10 ao 31, que são estrofes e que são ditas por cada uma pessoa aqui. Aleph, Bete, Imel, Dalet, Re, Val, Zain e vários aqui que vão dizer alguns versículos importantes para as mulheres. Olha lá, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de Rubins. E olha lá. Olha aí. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Que mulher virtuosa é essa? Nós vivemos hoje o mundo em que as mulheres trabalham fora. Nós vivemos hoje uma cultura em que as mulheres têm emprego. Uma cultura em que as mulheres ajudam no sustento da casa. Nós vivemos essa cultura. Nós vivemos essa cultura em que as mulheres fazem muito para ajudar na família, na casa. Estéria entrou pelo Instagram também. Meu amor, seja muito bem-vinda. Isso aqui, eu sempre digo que a Estéria é a mulher de Provérbios 31. Verdade, porque ela realmente reúne essas qualidades aqui de uma verdadeira mulher virtuosa. que de fato, ela cumpre esses papéis aqui e a gente vê no seu coração, no seu olhar, um desejo de fazer isso com sabedoria, com cuidado, com responsabilidade. Ou seja, a mulher sábia, ela já faz, ele já está elogiando naquele tempo em que a mulher não tinha esses privilégios de trabalhar fora. Não se dava emprego para uma mulher normalmente. E se dava, não se conta muito. Mas hoje, as mulheres conquistaram o seu espaço. E é bom dizer que as mulheres lutaram pela sua igualdade, igualdade de direitos. É certo que o movimento feminista, em algum momento, teve o intento não só de igualar os direitos com os homens, mas querer ultrapassar isso, querer ser superior ao homem. Mas eu acho que não é bem essa o movimento que amadureceu, as pessoas que amadureceram nessa geração e entenderam que não é o homem superior à mulher e nem mulher superior ao homem. São pessoas que convivem em igualdade. E nisso a gente repete muito, a gente fala muito aqui, que o fato de a Eva ser tirada da costela do Adão, da sua lateral aqui, quer dizer que ela foi feita para estar ao lado do homem. E o homem ao lado da mulher, ao lado. Não embaixo, não acima, mas ao lado. E isso é muito importante. E ainda mais importante, o homem precisa cuidar muito da mulher, por ser uma biologia diferente. Contudo, a mulher tem tanta capacidade de criatividade, de pensamento, de sabedoria, quanto o homem. A questão é, precisamos viver em pé de igualdade e sabedoria. E se a Bíblia diz que o marido é o cabeça da família, que a mulher ajude esse homem a ser esse cabeça. E a Esther tem entendido isso. Muitas mulheres sábias têm entendido isso. Veja que nos versículos que segue aqui, olha só, nos versículos que segue, ela vai dar alguns conselhos. E quem está dando conselho aqui é uma mulher. É uma mulher. É a mãe do rei que está falando aqui, que escreveu isso aqui para que pudesse ser escrito. A manha era, olha lá, Edson é um homem de propósito. Obrigado, amor. Temos aprendido isso também. Temos aprendido isso com você e temos aprendido com as experiências da vida. O Senhor Deus nos ensina a ser pessoas de propósito. Então, essa mulher aqui, ela escreve. Ela faz esses escritos para que Lemuel reproduza isso. E nós estamos aqui no trigésimo dia, trigésimo primeiro dia, falando sobre esta mulher virtuosa, que além de colocar no mundo o rei, colocar no mundo um ser para governar, ela também é sábia o suficiente para orientar, para dar ensinamentos, instruções, não só na infância, mas instrução também, no período em que essa pessoa ainda já está governando. Então, aqui, veja que o marido dessa mulher, desse personagem que está dizendo aqui, o esposo, ele tem um lugar na roda do conselho. E quando tem um lugar na roda do conselho, sempre tem alguém que orienta essa pessoa. E a mulher, ela é orientadora do homem. Ela ajuda a orientar. Ela é uma pessoa sábia e que ajuda o seu esposo. Assim como o marido ajuda a sua esposa. Então, isso aqui é bem importante. Olha só os papéis, como eles vão se desvelando nesse texto e trazendo aqui conhecimento para nós. Olha, olha uma mulher aqui que é empreendedora. Ainda de noite se levanta, tá? Essa aqui é a parte que nós já lemos. O 16. Ela examina uma herdade, adquire-a, planta uma vinha com fruto de suas mãos. Isso aqui é uma mulher empreendedora. Isso aqui é uma mulher que ela entendeu que ela pode empreender. Ela adquire, ela dá um jeito e compra uma herdade e ela planta vinha e com fruto das suas mãos. Olha só, que maravilha. Ela singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela singe os lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher sábia. Ela sabe se tornar forte. Fazer da fraqueza força. Ela sabe, ela entende o quanto ela precisa ser forte para cuidar, para ajudar a sua família. Ela singe os lombos de força. E aonde ela busca força? Ela busca força no Senhor. Ela busca força na oração. Ela busca força no conhecimento, no entendimento da palavra, como estamos aqui nesse momento buscando conhecimento e vivenciando isso nas nossas vidas. Que maravilha, né? Vamos lá. 18. Prova e vê que é boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Olha só. Ela sempre está atenta à mercadoria, ao que acontece dentro de casa, ao que acontece nos bastidores da sua casa. Ela prova a mercadoria que chega. Ela entende isso. E à noite, a sua lamparina, a sua lâmpada não se apaga. Isso aqui tem um sentido mais profundo do relacionamento com o esposo, não é? A noite, ela também está atenta para a sua vida conjugal. Isso aqui nós estamos falando de forma bem clara, bem aberta. A sua lâmpada não se apaga. É uma pessoa que está ativa, está viva no seu relacionamento e não deixa esfriar o seu relacionamento também. Veja que ela cuida aqui de muitos lados, muitos âmbitos, não é? É uma mulher que cuida aí 360 graus da sua vida. Ela percebe a sua vida em 360 graus. Ou seja, em todos os lados, em todos os ambientes, ela está atenta, ela vigia, ela cuida, ela ama, ela entende o seu papel. Olha lá. Estende a sua mão ao fuso e as palmas das suas mãos pegam a roca. Ela não tem problema com o trabalho. Ela trabalha mesmo quando for necessário, quando é necessário. Apesar de ter criadas, apesar de ter pessoas a seu serviço, nesse caso aqui, nesse caso entende-se que é uma pessoa bem sucedida, não é? Entende-se que é uma pessoa que é trabalhadora, mas ela se torna bem sucedida, não é? Eu tenho, recentemente fomos visitar uma tia minha, a tia Francisca, que mora no sul do Pará. E a minha tia, ela é uma pessoa muito ativa. Ela é esposa do meu tio Ney, meu tio Davi. Eu tenho vários tios aí espalhados pelo Brasil. Mas, desculpa. Essa tia Francisca, pra mim, ela é um exemplo de mulher virtuosa. É uma mulher também que luta, é uma mulher que está ali sempre a postos. E quando precisa pegar no batente, no trabalho mesmo, ela não poupa o esforço, não é? É uma pessoa que está sempre ativa, é uma pessoa que cuida bem da sua casa, cuida bem do seu esposo, não é? Lembro da minha mãe também. Minha mãe também é uma batalhadora, aí, todos esses anos, lutando e batalhando pelo seu casamento, pelos filhos. É uma mulher lutadora, de oração, que trabalha fora quando necessário, não é? Então, ou seja, é uma questão que a gente precisa lembrar. Que os tempos, eles mudaram, mudaram, passaram os tempos. Mas a realidade da vida, ela continua. E cuidar da família sempre foi um desafio. Cuidar de si e da família, e cuidar de tudo em volta, sempre foi um desafio e sempre será. Para mulheres e homens. Mas aqui, estamos falando da mulher virtuosa. A mulher que não desanima. A mulher que se fortalece todos os dias para ser o melhor que ela pode ser. Ok? Abre mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos. Como eu tenho aprendido isso com minha esposa, né? Cuidar das pessoas necessitadas, cuidar das pessoas carentes que estão precisando de ajuda. Isso aqui é muito, é muito necessário a mulher ficar atenta. Porque por mais que se ganhe bastante recurso em casa, ou que se tenha pouco recurso em casa, precisamos ficar atentos ao que acontece à nossa volta. As pessoas que estão passando necessidade, que precisam de ajuda, que precisam do alimento. Ficarmos atentos, ficarmos na sintonia e perceber que as pessoas estão passando por dificuldade, por necessidade. Isso aqui é muito importante. E dar, doar, entregar aquilo que se tem, do pouco que se tem, cuidar das pessoas. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Isso vale para todos, não é? Vamos lá. Versículo 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a casa anda forrada de roupa dobrada. Olha só. Ela percebe o ambiente, né? O clima norte aqui que nós vivemos, precisamos ficar mais atentos em ter uma casa refrescada, refrigerada, né? Porque aqui nesse caso, no frio também, precisamos, a mulher e o homem precisam ficar atentos para cuidar da sua família. Mas aqui, na nossa realidade, Brasil, mais especificamente na região norte, nós precisamos mais é que a casa esteja refrigerada, refrescada. E assim nós cuidamos da nossa casa, né? Que bom que nós cuidamos e olhamos para as necessidades da nossa família. Aqui está falando sobre a mulher se vestir bem. Aqui está falando sobre a mulher ter cuidado com o seu vestir. Ter cuidado, ter selo como se vestir. Não é para se vestir como se fosse para uma festa todos os dias, mas para cuidar da sua indumentária diária, né? Da sua roupa, do seu vestir. A roupa está envelhecendo no armário lá, no guarda-roupa? Ela olha, sonda, né? Está na hora de trocar, está na hora de investir nisso, né? Conversa com o esposo, vamos investir nisso também, porque faz parte da indumentária da mulher se vestir bem, bem, tá? Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Olha só, aquela parte que eu estava falando anteriormente, chegamos no versículo. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos. Olha só, isso tem um significado muito profundo, porque a mulher sábia, ela cuida, ela orienta, ela ajuda o seu esposo. E ela, inclusive, diz se ele está sendo uma pessoa sensata ou está sendo uma pessoa desequilibrada, se ele está agindo de forma correta, ela também sabe falar isso. Ela também sabe dizer isso de uma forma que não agrave o homem, mas que ele entenda que ele precisa ser um homem sábio. E quando a mulher é sábia, ela orienta o esposo e ela faz com que ele também se assente em lugares importantes. E quão bom para a mulher é que um homem se sente nas rodas e seja percebido como uma pessoa sábia, uma pessoa íntegra, uma pessoa inteligente, não é? Porque ele tem uma pessoa assim em casa também. Uma mulher sábia, uma mulher íntegra, inteligente, isso é muito importante, tá? E mais, faz panos de linho e vende-os e dá cinta aos mercadores. Empreendedora essa mulher. A força e a glória são as suas vestes e rice do dia futuro. Uma mulher empreendedora, uma pessoa empreendedora, ela não se preocupa com o futuro. Ela está sempre preparada, ela está sempre prevenida, precavida, tem abundância, tem reserva nas finanças, tem reserva na sua casa. Ela sabe como administrar, ela entende essa situação. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. É uma mulher sábia, é uma mulher que aprende, que tem humildade de aprender e quando ela abre a boca, ela fala coisas acertadas. Ela fala coisas de proveito, coisas que realmente vai ajudar as pessoas. E faz sentido, tá? Ora, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Ela realmente observa, ela gerencia com sabedoria e com entendimento. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Então, já concluiu, tá? Então, aqui, o marido dessa mulher virtuosa, ela louva, os filhos dela louvam ela. Elogiam com sinceridade pela sua franqueza, pela sua sabedoria. Fala, Rodolfo, entrando conosco, Kátia também está conosco, seja muito bem-vinda pelo Instagram. Estamos hoje pelo Instagram e o YouTube simultaneamente, por isso estou falando mais nessa direção aqui, também dando atenção para os dois. Mas, realmente, hoje é um dia muitíssimo especial. Estamos aqui concluindo 31 dias, 31 dias sem falhar. Pela graça do Senhor, isso somente graça do Senhor. Sabe quantas vezes a gente pensa em desistir? Quantas vezes por dia a gente pensa em desistir? Mas sabe quem fortalece? É o Senhor. Porque nós sabemos que quem está aí do outro lado, está com o propósito de ouvir e de colocar em prática os conhecimentos dessa palavra. E hoje aqui nós aprendemos algo fantástico sobre o comportamento da mulher, sobre como a mulher deve ser. Então, se você chegou aí no finalzinho, quer aprender mais sobre essa instrução que a mãe do rei Lemuel, ela trouxe para ele, está aqui no capítulo 31. Os primeiros versículos falam sobre governo, sobre o autogoverno, sobre o rei e o príncipe, ele se governar a si mesmo. Não se dar a bebida, não se dar a bebida forte, para não prejudicar o seu juízo, para não prejudicar o seu raciocínio. E aqui, também fala que ele deve abrir a sua boca para julgar e julgar com direito. E não prevalecer sobre o direito do pobre, mas ajudar o pobre no seu direito. Então, isso aqui são instruções para Lemuel e dizendo para ele, o que é uma mulher virtuosa? Como deve ser uma mulher virtuosa? E no final, essa mulher é elogiada, grandemente elogiada, pelos seus feitos, pela sua responsabilidade, pelo seu cuidado com sua família, pelo cuidado com o seu esposo, com os filhos, não é? Então, mulher virtuosa, quem a achará? Que coisa maravilhosa que nós aprendemos aqui hoje. E vamos concluir hoje esta campanha de jejum e de oração. Estamos concluindo um momento em que o Senhor nos dá sabedoria, que o Senhor nos confere sabedoria, que Ele nos confere cada vez mais entendimento daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos fazer para viver uma vida boa, para prosperar nessa terra. E nós vamos orar agradecendo. Vamos orar agradecendo, porque se nós acreditamos que a nossa oração, a consagração, o nosso sacrifício valeu a pena, simplesmente nós só temos que agradecer. O Senhor já está abrindo portas. O Senhor já está abrindo caminhos aonde não há caminhos. Ele está abrindo portas aonde não abre portas. E aonde há portas, aonde há portões, Ele quebra os ferrolhos, Ele quebra as fechaduras e Ele faz com que os servos dEle, aqueles que confiam no Senhor, ande por esses caminhos. Entre por essas portas e receba o galardão de confiar no Senhor. Sabe? A recompensa de confiar em Deus. A recompensa de estar na presença do Senhor. Eita, Rodolfo diz aqui que está na batalha desde as cinco e meia. É, meu amigo. Perfeito. É isso mesmo, essa batalha. Sabemos que aí no Amazonas, né, Rodolfo, foi uma hora a menos, né, do que aqui no Pará. E assim a gente tem aí uma hora a menos. Então, cinco e meia aqui, são seis e meia aqui. Então, estamos nessa batalha. Estamos aqui concluindo. Então, já são seis e trinta e três aqui pra nós, né. E quem está em um fuso horário diferente tem aí algumas limitações quanto a acompanhar isso aqui. Mas se está conosco, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, porque Deus, ele é maravilhoso. Se você chegou agora, é porque a palavra de Deus, ela é pra você também e é pra gente ser transformado por essa palavra. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Vamos concluir esse momento com uma oração importante, uma oração poderosa, uma declaração de que nossa vida está na presença de Deus? Vamos, então, orar. Deus seja louvado. Bendito Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor está sempre ouvindo as nossas orações, está sempre atento ao nosso clamor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pai amado, nós rendemos o nosso espírito ao teu espírito e dizemos seja bem-vindo à nossa vida, à nossa casa, a este dia, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, meu Deus, em todas as áreas de nossa vida, na nossa vida espiritual, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, no trabalho, em todas as áreas. Que o Senhor seja o nosso fortalecedor, seja o nosso elo de ligação entre a nossa vida atual e uma vida próspera, uma vida abundante. Pai amado, nós concluímos este momento de oração, esta campanha de jejum e de oração, Pai, acreditando fielmente que o Senhor está trabalhando por nós. A tua palavra diz que na história, na humanidade, nunca se ouviu, nem se os olhos viram e nem se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Pai, e nós estamos aqui na dispensação das tuas bênçãos. Ó Pai, na esperança que o Senhor cuida de nós e com a certeza plena de o que nós plantamos nesses dias, Pai, lendo a tua palavra, jejuando, consagrando, orando, buscando a tua presença. Senhor, são sementes, sementes plantadas no reino espiritual que brotará, Senhor meu Deus. Ó Pai, assim como se planta três caroços de milho e se colhe em várias espigas. Pai amado, assim nós entendemos que plantamos no reino espiritual apenas pequenas sementes e o Senhor está fazendo brotar, Senhor meu Deus. Milhões de frutos, milhares de frutos, meu Deus, para a vida dos teus servos, daqueles que creem. Está, Senhor meu Deus, abrindo portas. Nós agradecemos, meu Pai, porque o Senhor está fazendo algo extraordinário na vida dos teus servos, na vida daqueles que se propuseram e com fidelidade, Senhor, se mantiveram firme e que acreditam no poder da oração, no poder, Senhor meu Deus, de confiar em Ti e declarar, Senhor meu Deus, a nossa vida completamente à disposição do Senhor. Pai amado, usa-nos para todo o bom propósito, de uma forma completa, de uma forma integral, de uma forma, Senhor meu Deus, que todas as áreas de nossas vidas e aonde quer que nós formos, seja vista a Tua presença em nós, que nós diminuamos e o Senhor cresça. O Senhor apareça através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso sorriso, através da nossa felicidade, através das palavras de sabedoria que falamos, que dizemos, Senhor, nos momentos certos. Nós não somos mais pessoas que abrem suas bocas para falar besteira, nós somos pessoas agora, Senhor, que abrimos a nossa boca com sabedoria, que cuidamos bem da nossa família, que cuidamos bem dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos filhos, das pessoas que trabalham conosco. Somos pessoas sábias, meu Deus, somos pessoas inteligentes, somos pessoas que enxergam as oportunidades, somos pessoas que entendem o valor de persistir em uma ideia, o valor de persistir em um propósito, para, assim, Senhor, vencer nessa vida e sermos o melhor que pudermos ser. Declaramos, Senhor, que este dia e todos os dias depois deste, Senhor, serão dias de prosperidade, serão dias, Senhor, de crescimento, mas nós não vamos, Senhor, abrir mão da Tua Palavra. Nós vamos estar, Senhor, meu Deus, nos dias da frustração, no dia da tristeza, lendo a Tua Palavra, mas nos dias da bonança, também, Senhor, estaremos agradecendo e lendo a Tua Palavra e permanecendo nos propósitos que o Senhor nos ensinar, que o Senhor nos dera através da Palavra, através de várias formas que o Senhor nos ensine. Pai amado, nos entregamos completamente à Tua presença e dizemos, seja bem-vindo à nossa vida, Pai, seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo ao nosso trabalho, seja bem-vindo às nossas finanças, à nossa saúde, seja bem-vindo, Senhor, como um ser espiritual de primeiríssima grandeza. Ó Pai, que domina sobre tudo e domina e governa sobre nós. E assim, Pai, nós sabemos governar sobre aquilo que o Senhor nos entregou, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre esta terra, Senhor. E assim, recebemos de Ti toda autoridade para isso, meu Pai. Nesse momento, nós adoramos a Ti e louvamos por tudo, Senhor. E louvamos e também oramos, intercedemos pelas pessoas que estão em iminência. Começamos, Senhor, meu Deus, estas orações em favor dessas pessoas que estão, Senhor, tomando decisões neste momento, que estão acordando neste momento ou que estão acordando mais tarde ou que vão dormir muito tarde, Senhor, tomando decisões pela nação, pelo Estado, pelo município. Pessoas, Senhor, meu Deus, que se preocupam, que se reúnem, Senhor, para fazer projetos de leis, projetos para ajudar a população, Senhor, pessoas que levam a sério a política, Senhor, meu Deus, pessoas que tomam decisões em favor do povo, ações e decisões conscientes que transformam e que edificam uma nação. Senhor, meu Deus, abençoe todo o corpo político, Senhor, meu Deus, constituído neste país. Ó, Pai, desde as câmaras municipais, as câmaras estaduais e federais, o Senado Federal, o Executivo Municipal, o Executivo Estadual, o Executivo Federal, Senhor, meu Deus, que sejam, se acerquem de pessoas, Pai, que dêem a eles, ó Pai, orientações certas, que dêem, Senhor, meu Deus, briefings, ó Pai, que sejam assertivos, que sejam, Senhor, meu Deus, acertados, e que possa atender a necessidade das pessoas, a necessidade do povo, os benefícios que o povo precisa, Senhor, sejam atendidos por essas pessoas que estão hoje no governo. Pai amado, eu oro pelas pessoas que depois dessa pandemia, Senhor, meu Deus, vivem momentos de aflição, vivem, Senhor, meu Deus, a ansiedade profunda em suas vidas, vivem, Senhor, meu Deus, ansiosos com o dia de amanhã, vivem, Senhor, o pânico de não entender, Senhor, meu Deus, como suas vidas chegou a este ponto, chegou a um ponto, Senhor, meu Deus, que elas não têm mais controle, ó Pai, o estresse do trabalho, estão fazendo essas pessoas ter pânico, ter ataque de pânico, Senhor, ó Pai, ter, Senhor, meu Deus, transtorno, ó Pai, generalizado de ansiedade, Senhor, meu Deus, que sejam tratados, que sejam curados, que sejam transformados, pessoas que estão com problemas emocionais, Senhor, meu Deus, e não entendem por que estão agindo de determinada forma, Senhor, trata, cura essas pessoas, o Senhor me chamou para este trabalho também, e eu estou aqui, Senhor, meu Deus, entregue nas Tuas mãos, dizendo, Senhor, cuida de mim, trata de mim, Senhor, e me prepare para este trabalho, se o Senhor chama, o Senhor prepara, se o Senhor chama, o Senhor constitui essas pessoas, ó Pai, para cumprir um propósito na Tua presença, e é nosso propósito maior, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, que cada pessoa que está conosco nesta oração, nesta campanha, ó Deus, sejam edificadas, fortalecidas, e que entendam diariamente o seu propósito de vida, e que lutem por eles, sabendo que quem prepara é o Senhor, e o resultado, Senhor, deste trabalho, são vidas transformadas, Pai amado, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, agradecemos por estes 31 dias, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui fazendo estas lives, com todos os desafios, ó Deus, nos permitiu concluir estes sete dias de jejum e de oração, nós agradecemos por todo o resultado, Senhor, que isso trará de bênçãos para as nossas vidas, sabemos, meu Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam, acreditam e vivem as promessas do Senhor, em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estamos concluindo então esta campanha de oração, esta campanha da leitura de provérbios, nós vamos ter outras campanhas, vocês serão informados através dos grupos do WhatsApp, vamos ter muitas outras coisas aqui, muitos projetos já estão aqui fervilhando na cabeça do professor Edson, para a gente continuar na rota de crescimento, não fique de fora desses movimentos de transformação, Deus tem propósito na sua vida, na minha vida, vamos caminhando em frente, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê direção nesse dia, e que nós possamos estar à disposição dEle para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.